Como é ser uma garota neste mundo? Eu acho que está melhorando. Acho que está melhorando. Eu sempre fui... Eu demorei a me entender no universo feminino. Assim, porque eu era muito ligada ao meu pai e muito ligada ao meu irmão mais velho. E ao meu primo. Então, assim, eu era uma garota de garotos. E o meu pai, muito machista, ele falava assim, minha filha, você tem uma inteligência de homem. E eu achava isso o máximo. Eu demorei a entender. Você gostava. Eu amava. E eu me sentia especial por ser aceita nesse clube dos meninos. E isso foi horrível para a minha cabeça. Porque eu demorei muito tempo para perceber como as mulheres eram incríveis, como ter uma rede de mulheres à sua volta é poderoso, como as mulheres são muito mais cuidadosas. E como os homens são machistas. E como os homens são machistas. E você estava ali achando bom. Eu estava mexendo. Nossa, como eu sou diferente. Como eu sou a garota que é amiga dos meninos no recreio. Eu estava achando incrível. Porque a minha mãe sempre falou, mulher não é amiga de mulher. Então, eu fui criada nesse lugar. Maria, o que fazer para um homem perceber o seu machismo? Ah, eu acho que fazer pergunta. E aceitar. Eu acho que... Eu sou machista, Tais. Eu sou super feminista. Mas é claro que eu também sou machista. Mesmo sem perceber. Eu sou fruto de uma criação. De um tempo. Então, eu acho que se a gente estender o braço para os homens e falar assim, pô, vem comigo, olha só como isso é machista. E olhar para mim mesmo e falar assim, gente, será que eu estou realmente sendo, criando os meus filhos de uma maneira ou não? Eu estou super protegendo aqui. Eu acho que a gente fazer esse exercício de se questionar o tempo inteiro e ter coragem de falar assim, olha isso aqui. Você está fazendo isso aqui, você está sendo machista para caramba. E você já deve ter recebido uma pergunta muitas vezes, como é equilibrar a carreira com os filhos, né? Você tem dois filhos. Eu tenho três filhos. Nunca ninguém me perguntou isso. Por quê? Que loucura, né? Que loucura. Não, tem uma frase que eu amo da Fernanda, que nem era da peça, mas que eu catei de alguma entrevista dela e botei, que era assim, gente, mulher não tem jeito. A mulher pode estar numa orgia na Grécia que uma hora ela vai se perguntar se as crianças comeram. É porque é isso, a gente ficou combinado, é o famoso ficou combinado, que é a função das mulheres. Então, assim... E esse ficou combinado não teve a hora do combinado, né? Você repara... Nem a autoria, ninguém assinou, né? É um combinado da nuvem. Da nuvem, boa, boa.